Para abrir a programação do Mês da Consciência Negra, a Universidade Federal do Paraná promove o 4º Simpósio de Literatura Negra Ibero-Americana. O evento tem como objetivo ampliar a formação de alunos e professores sobre a literatura negra. A relevância do simpósio é essa formação de quadros. Então os alunos que vão ser futuros professores passam aqui por um intensivo na sua formação acadêmica. Então é trazer esse negro escrito para reflexão e debate. Nesta quarta edição, o Simpósio de Literatura Negra Ibero-Americana tem como tema central a mestiçagem, característica que marca a população brasileira. O Brasil tem uma tendência maliciosa de quando o negro, o homem escuro, tem brilho, tem transcendência, de aleijá-lo da questão negra e jogar para a questão branca. Então esse debate é importante. É necessário que o Brasil tenha de fato a capacidade de perceber a realidade racial de sua gente. A programação da UFPR em comemoração ao mês da consciência negra vai até o dia 30 de novembro e inclui lançamentos de livros, oficinas de música, exposições, palestras e rodas de conversa. Iniciativas que promovem a diversidade e discutem o preconceito. A gente está em uma direção política de recrudescimento dessas políticas e essa programação extensa revela compromisso da gestão da UFPR com essa luta por igualdade racial e com a luta antirracista, assim como com respeito aos diversos ativismos e minorias que a gente deve ter na universidade. Mais do que uma agenda acadêmica, a programação do mês da consciência negra da UFPR valoriza o olhar sensível de artistas e pensadores sobre o negro no Brasil. O poeta ele alerta, ele é antena, ele prevê muita coisa. E o 20 de novembro, por exemplo, é fruto de poetas, de escritores.